Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e o vídeo de hoje eu levei vocês junto comigo pra escolher o meu vestido de aniversário confesso pra vocês que não foi nada fácil, porque eu não consegui encontrar nenhum vestido assim, tipo de festa, de aniversário, mas eu comprei o ideal pra poder usar em outros dias também então o vídeo de hoje é só vídeo de compra, né? que eu fui fazer minha festinha, vocês vão ver aí no vídeo amanhã fiz a minha festinha de aniversário, 26 anos, não parece, mas sim e eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, porque eu comprei, gente, umas formas e umas travessas no Masterchef, nossa, eu levei vocês junto comigo pra vocês verem também as coisas que eu comprei então é isso, sem mais delongas e bora começar o vídeo, espero muito que vocês gostem Acabei de chegar no trabalho, vou organizar aqui minhas coisas, porque hoje só vai trabalhar eu e meu gerente meu gerente jovem e que o outro gerente folga dele e mais um menino, então eu vou ter que ajudar um menino a trabalhar, gente a trabalhar porque ele é novo, então eu vou ter que ajudar a abrir a linha, vou ter que ajudar a preparar tudo tem muita coisa aqui e eu vou ter que fazer tudo aquilo, ver o que tá bom, o que tá ruim, jogar fora organizar ali, né, pra colocar lá na cozinha gente, isso, então eu tenho que ver as coisas que não tá mais boa pra jogar fora, pra anotar na lista porque eu sou a responsável em fazer isso e ajudar o menino a organizar as coisas na linha que é pra abrir e deixar tudo bonitinho cortei minhas pontinhas do meu cabelo porque tava precisando ó, meu cabelo tá assim hoje trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar e chega de chorar chorei tanto hoje, ontem, ontem eu chorei demais hoje amanheci triste, cuida de cabeça chorando mas, enfim, não vou mais falar sobre isso e agora só vão saber quando eu passar mesmo bom, pessoal, eu tô pronta porque eu vou lá no shopping com a Jéssica com a minha amiga Jéssica hoje eu tô naqueles dias, então eu tô meio desanimada pra me arrumar, né então eu não tô com um pique de me arrumar ok, a Jéssica chegou, tenho que ir, beijo bom, pessoal, eu e a Jéssica estamos vindo aqui no shopping porque, gente, eu vou comprar umas vestidas mas, assim, não vou mentir pra vocês, não, que eu ainda tô um pouco desanimada mas vida que segue tô desanimada mesmo, gente, tô tão pra baixo ando um pouco não vou falar deprimida, mas ando com muita ansiedade então, enfim eu tô toda bagunçada, nem me arrumei pra ver no shopping, ó, aqui é o shopping, ó e vai eu e a Jéssica thank you, Jesus então, é isso, então eu mostro pra vocês depois o que eu comprar tomei a tristinha, ainda preciso trabalhar isso na minha mente, melhorar, cortei meu cabelo eu cortei meu cabelo no dia, então eu cortei meu cabelo, no dia, então eu cortei meu cabelo, em casa, ou você fez isso? em casa, por mim eu cortei, então quando eu tô ansiosa, eu faço muitas besteiras mas eu acho que cortar o cabelo nunca é besteira porque ficou bonito, depois eu mostro pra vocês enfim então, pessoal, chegamos no shopping a Jéssica tá fechado acho que só abre às 11 então a gente vai ficar andando um pouco mais pra cá e pra lá e conversando, porque faz sempre que a gente não coloca papo em dia então, olha isso, gente as lojas, tá tudo fechado as lojas olha isso tudo muito feliz então é isso gente, tô falando pra Jéssica que eu sinto saudade de gravar vídeos com a minha câmera pequenininha vou começar a gravar de novo com ela Jéssica tá aqui a gente tá falando sobre sobre tirar fotos gente, olha os carros que você vê nos Estados Unidos vou mostrar pra vocês aqui a gente só vê carros chique é muito comum a gente ver esse tipo de carro aqui ai, gente, enfim eu tô tentando me animar a Jéssica tá me animando porque eu fiquei muito desanimada depois que eu não passei no meu teste, né eu fiquei muito, muito desanimada mas eu não posso ficar assim porque a vida não para, sabe e eu sou uma pessoa imperativa então lá na hora eu também não tava conseguindo, tipo, focar então eu acabei de descobrir que a Jéssica também é uma pessoa imperativa não só a Jéssica contava da nossa outra amiga que vai vir já já mas enfim ó, deixa eu recapitular aqui pra vocês sábado vai ser a festinha do meu aniversário então a gente vai fazer um churrasco convidei algumas pessoas e sábado a gente vai fazer a festinha, né só que amanhã é o meu aniversário então sábado meu marido vai assar carne pra gente né, o Jack ele tava responsável por essas carnes vamos fazer um churrasco vou ter que fazer salada de maionese arroz salada de vinagrete pra acompanhar com o churrasco e o meu amigo fez os convites online depois eu mostro pra vocês como que ficou só que ele errou ele colocou 25 anos eu falei, deixa assim pras pessoas acharem que eu tô fazendo 25 porque assim eu fico menos velha mas enfim bom pessoal, eu tô aqui com a Jéssica como vocês sabem e com a Christy ela tá no telefone gente, tô procurando vestido se tem uma coisa que é difícil comprar pra mim é vestido porque eu não tô achando nenhum que eu goste, sabe? por enquanto até agora não ó é que assim, eu não quero nada tão justinho sabe, tão coladinho eu quero uma coisa não não não, essa é outra, Jéssica não, porque é muito simples, sabe? é uma lingerie eu tô brincando realmente? é tão pequeno é tipo um churrasco o que você acha, Christy? eu quero provar essas mas eu acho que elas vão ser muito pequenas vou continuar olhando coisas tem muita coisa pra olhar, gente, na verdade eu quero olhar um vestido que eu encontro que eu falei é esse tem que ser esse então eu tô numa loja que eu vim pra comprar olha só nessa loja que eu tô eu vim ano passado com a Jarita e foi aqui que eu comprei o meu vestido olha esse, que bonito mas vai ser de dia então tem que ser uma coisa de verão sabe? uma coisa verão então vamos ver se eu encontro peguei aqui uns vestidos a Jéssica pegou um, dois, três, quatro, cinco eu peguei esse e esse a Jéssica pegou esse então eu vou provar e o que eu comprar vocês vão ver na festa porque eu tô sem paciência de mostrar pessoal, mudamos de loja agora eu vou provar esses vestidos vou mostrar com o celular que tá melhor pessoal, estamos em loja de sapato agora a Chrissy tá provando o sapato dela a Jéssica tá ali procurando, mas eu não tô filmando tanto, gente porque tem muita música quando eu tô comprando roupa na loja, né então eu não sei se eu vou levar os vestidos porque olha como eu acho que o meu braço aqueles vestidos sexy então talvez é um sinal pra eu não comprar porque meu Deus, tá muito apertado deixa o corpo bonito, deixa mas o corpo fica muito apertado ó, machucou tudo aqui atrás aqui tá tudo machucado então não sei, gente olha parece que eu fui agredida sério, olha isso parece que eu fui agredida então não vou levar não vou levar aqui eu não sei, tô em dúvida a verdade é que eu tô em dúvida se eu levo aqueles vestidos não, eu mandei a mulher guardar por duas horas né se eu não aparecer lá enfim, eu não comprei mas eu vou olhar em outras lojas outro tipo de vestido porque tá sendo um pouco difícil eu escolho comprar vestido gostei do vestidozinho mas machucou também muito meu braço então não sei agora aqui tem muita sandália ai que bonitinho olha isso olha isso lindo, né amo assim, amo amo, amo minhas favoritas são essas tem muita diferença que tamanho que é happy birthday thank you super fofinho super fofinho essa sandália o Subway está aqui, sim? imbra então jessica e eu estamos procurando lugar pra comer provavelmente a gente vai comer sanduíche tipo Subway, sabe? ou qualquer lugar que tenha sanduíche a gente ia comprar açaí mas assim não faz sentido eu comprar açaí sendo que eu tenho açaí em casa todas as fritinhas congeladas a gente vai pagar 10 dólares 10 dólares no açaí então não iria compensar 9, mas sim taxas sim então o que a gente vai fazer? a gente vai procurar lugares pra comer sanduíche então a gente vai lá eu tô com um pouco de sono tô cansada eu já acordei cedinho mas eu vou tentar me animar sabe? vou tentar me animar pra podermos dizer gente, olha eu tenho que arrumar meu cabelo eu cortei meu cabelo não sei se vocês perceberam mas eu cortei e tá mais curtinho mas assim às vezes é bom mudar, né? eu acho que eu tenho um subway aqui eu quero um subway eu quero um subway gente, decidimos que vamos no subway por que você vai encontrar um subway? não, não, não o que? não deixa eu tentar encontrar um subway 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 eu quero um subway, sim estamos confusa não sabemos em qual vamos estamos muito confusa gente, até agora estamos aqui ainda procurando lugar pra comer eu tô confusa eu não sei qual vestido comprar eu gostei, tipo eu gostei do rosa eu gostei do azul mas provei outros então eu também gostei não sei, mas eu me machuquei toda por causa do vestido tá durando muito eu e a Jessica tá aqui, tipo altas horas procurando o subway e não encontra a gente tá, tipo, perdida andando pra lá e pra cá e pra lá no carro estamos definitivamente perdida um 1080 um 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 Ou não, 1, 0, 8 Ok Não, aqui é o 10,80 10,80 em Perio Ok, muito obrigada Você é bem-vindo Tchau, tchau Gente, bom dia, tô toda descabelada Tá frio aqui, não tá frio, tá ventando muito Mas eu tô toda descabelada porque meu cabelo hoje tá natural Eu e a Jéssica, a Jéssica tá aqui Jéssica Ela tem vergonha de aparecer no canal, gente, então eu vou procurar coisas pra casa Gente, quando eu tiver meu cachorrinho Vou vir aqui comprar coisa Então eu vou ter que procurar formas, negócio pro banheiro Depois eu vou ter que ir no mercado pra comprar as coisas pra fazer a comida amanhã Eu vou tentar mostrar pra vocês Tô um pouquinho desanimada, mas hoje eu tô melhor do que ontem É preciso ficar melhor, né, uma escolha Eu escolho tá melhor Então é isso, eu vou comprar coisas aqui pra casa Ó, tem bastante coisinha aqui Tem velas, que eu também tava louca pra comprar velas Quando eu me muda a outro lugar, eu quero comprar... Mais candles Mais candles e mais decoração Sim, mas não tem flor Por que? Porque eles ficam desculhadas Não é real Ok Tá, então eu preciso focar, tenho que comprar coisas... Eu preciso de coisas para o meu quarto E coisas para a comida, você sabe? O que eu quero dizer? Tipo... Tipo o círculo? Com o contêiner e essas coisas Oh, ok Sim Então vamos lá Encontrando formas, eu provavelmente vou ter que comprar forminhas assim, sabe? Olha essa daqui que bonita, eu acho que eu vou comprar Mas tem assim também, ó Parece muito boa Então, gente, por enquanto eu peguei isso, eu peguei essa forma Peguei esse cortador aqui de coisas que eu achei super fofo Só comprei porque é cute E essas travessas É só duas, na verdade Duas travessas Bom, pessoal, então eu já decidi as coisas que eu vou comprar Vai ser só essas Vou pegar essas aqui E a gente vai dar outra loja para olhar mais coisas Então, por enquanto vai ser uma travessa E um kit que vem 4, 1, 2, 3, 4 4, 11, eu acho Contando com as tampinhas Então são 11 peças Bora lá Bom, pessoal, nessa segunda loja que eu vim Eu encontrei umas colherzinhas Assim Bonitinhas Acho que para aniversário vai ficar legal Elas é douradas Com glitterzinhos dourados Encontrei esse amassador de alho Que me lembra meu pai, minha mãe Vou também pegar um pano de prato Com branco e listra marrom E marronco É tipo marronzinho, né? Brown E achei essa forma aqui para colocar os morangos do Masterchef Já que é um pastor de Masterchef, eu também Aí também eu encontrei esse apoiador aqui Como você diz? Para o bolo Para colocar bolo Mas eu não sei se eu compro Estou em dúvida, gente Dúvida cruel Sério Quando eu peguei essas coisas O outro deu 21 dólares E agora vamos ver quantos que vai dar esse Depois eu falo para vocês, tá bom? Bom, pessoal Peguei mais alguns vestidos aqui Peguei 4 vestidos A Jéssica está ali do outro lado Então eu vou provar Não vou mostrar para vocês Porque, gente, não dá para eu gravar e mostrar ao mesmo tempo Mas, ó Peguei um vestido rosa Peguei um vestido de bolinha De bolinhas azul marinho com bolinhas branca Um vestido bem verão E um vestido mais longo, né? Mas para as baixinhas Então eu vou provar agora Então vinhamos aqui na Burlington Que eu vou trocar a forma Vou trocar essa por uma que eu vi na Ross Do Masterchef, gente Muito mais bonita Não é muito mais bonita, é mais qualidade, sabe? Então eu vou fazer isso com a Jéssica Para depois a gente Hoje a gente tem que ir em vários mercados Nossa, ainda tem que ir no shopping Para comprar o vestido que eu gostei E os vestidos estão caros Enfim, só gostei de um vestido da Ross Mas assim, para ir para a igreja E o outro vestido que eu gostei Vai ser para o aniversário E é uma roupa Depois eu mostro para vocês Se eu comprar Só que está bem carinho Então Gente, estou aqui no shopping E eu estou vendo aqui velas Que eu adoro essas velas com aroma Sabe, cheirinho bom E eu gostei muito dessa E teve mais uma Acho que foi essa do Stress Para tirar o Stress Gostei bastante Porque tem eucaliptos E eu adoro eucaliptos Vou ver as outras Enquanto isso Bom pessoal, olha Eu peguei mais dois vestidos Esse E esse daqui é um macacãozinho Provavelmente eu vou comprar Não sei se eu vou comprar esse Mas esse daqui sim Eu vou ver de novo Só para dar aquela checada E... Ok Então eu vou provar rapidinho, gente Porque ainda tem que ir em outro mercado Outra loja Mas enfim, vou provar rápido Pessoal, vocês não vão acreditar O que aconteceu Eu fui naquela loja E essa loja é muito cara Eu ia dizer Que a gente acha Essa loja é muito cara Minha câmera vai desligar E aí o que aconteceu Foi o seguinte O vestido Ele está a 50 dólares 50 e pouco Só que quando eu fui pagar Gente, o vestido Deu 5 dólares O homem falou Que estava tendo um desconto O que ele disse? Não sei se eu ia estar aqui Eu não sei se ele disse Muito bem Então... Pois deu E a Jessica acha Que foi o presente de Deus Porque eu estava pensando Eu não tenho dinheiro Para comprar esse vestido Porque eu tenho que comprar Mais coisa Gente, então eu e a Jessica Acha que foi definitivamente Deus Porque o vestido Deu no total 5 dólares Então foi 10 dólares 50% off Então eles tiraram 5 dólares De 10 Desculpa Então o vestido foi 10 dólares Mas ele tirou 5 dólares Então você só pagou 5 dólares E tipo, não prestava 50 dólares Foi presente de Deus? Sério Porque eu gostei Eu estava super preocupada Pensando Caraca, agora eu não vou ter dinheiro Para comprar outras coisas Sabe? Porque eu tenho que comprar Outras coisas E o Jorda também Então... Oi Deus Eu estou tão feliz Eu também Eu ainda posso comprar Maquiagem na Sephora O dinheiro que eu ia gastar 50 dólares Eu ainda posso comprar Na Sephora Ok Bom pessoal Nós viemos aqui agora No Walmart Porque a gente está procurando As coisas que vamos comprar Para a receita Então eu tenho que pegar Maionese As coisas E por isso eu não estou filmando Tudo para vocês Porque a gente está indo Em várias lojas Gente Depois daqui Temos que ir em outra Eu vou fazer Uma salada de maionese Vou fazer Vinagrete Arroz Jorda vai fazer o churrasco Então eu tenho que comprar As coisas para fazer a receita Mas eu vou ver aqui a lista E depois eu Quando chegar em casa Eu mostro para vocês Tá bom? Prometo Aliás Eu vou tentar O meu possível Do impossível Para filmar para vocês As coisas que eu comprei Tá bom? Pessoal Acabei de chegar em casa Gente Eu estou com uma dor de cabeça Que se eu contar para vocês Vocês não vão acreditar Sério Meu Deus Eu estou com muita dor de cabeça Acho que é porque Eu não almocei A gente saiu muito cedo E não deu tempo De eu tomar meu café da manhã Eu comi tipo Proteína Coisinha Mas não almocei Então por isso que eu estou assim Estou morrendo de dor de cabeça Ai cansada Que só Mas vou mostrar as coisas para vocês Que eu comprei Então vamos lá Tenho uma história para contar Do vestido amarelo E vou mostrar para vocês Então ó Eu comprei esse vestido Ele é muito lindo Muito lindo mesmo Eu acho que eu vou mostrar Com o celular Que é melhor Mas ó Esse vestidinho aqui Que eu vou usar amanhã Ele tem um corte aqui Comprei na Hollister Ele estava por Ele deu 65 dólares Quase 70 Por causa das taxas Deu Deu 70 dólares Com a taxa Esse daqui Gente Ele estava por 50 Ele deu 5 dólares E é uma das lojas muito cara No shopping Não sei como Deu barato Mas nossa Estou surpreendida Esse vestido Esse vestido que eu comprei Na Ross Eu paguei Não paguei menos Eu paguei menos de 20 15 dólares Ele é muito lindo Aqui comprei travessa Gente as coisas Estão tudo no chão Nossa A gente só jogou Travessa Ai depois eu mostro para vocês Comprei colherzinha Cup noodles Pano de prato Chocolate Vegetais Saco de batata Comprei isso daqui Que vai ser o bolo Porque eu não gosto muito de bolo Então vai ser isso Morango Ovos para fazer a salada Comprei essas formas Do Masterchef Comprei assim É do Masterchef Gente Essa forma aqui Masterchef também E essa travessa menor Tudo da mesma cor Para combinar Aqui tem maionese Cenoura Batata Coentro Milho E aqui tem tomate E morango Agora eu vou guardar as coisas Que eu estou atrasada Gente sério Jordan vai chegar já já E eu nem terminei de arrumar as coisas Que ele vai cozinhar hoje Então E comprei isso daqui De tomate No Costco Nossa foi bastante coisa Gente eu gastei Duzentos e pouco dólares Com as coisas que eu comprei hoje Estou descongelando aqui Algumas carnes E descongelando Peitinho de frango Para a gente Achei lindo Isso daqui que eu comprei Muito fofo E esse pilãozinho aqui Para fazer alho As coisas que eu gosto Então eu vou guardar as coisas Rapidinho Porque eu estou precisando É isso Eu estou muito atrasada Como a gente andou muito Hoje eu não consegui gravar Muita coisa para vocês Então Ah comprei base também Fomos na Sephora Ah enfim A gente andou demais Gente só sei que eu estou Com tanta dor de cabeça Que eu não sei nem Se eu vou guardar essas coisas agora Mas eu tenho Porque eu e o Jordan A gente tem compromissos também Então hoje é meu aniversário Feliz aniversário para mim Graças a Deus estou viva Então vou guardar aqui as coisas Que eu preciso E depois eu falo com vocês Quando eu estiver mais calma E quando eu estiver mais organizada Porque eu ia tomar bagunça Mas eu amei isso que eu comprei Ah enfim Bora, bora, bora Vou mostrar para vocês As coisas que eu organizei Organizei aqui o armário Coloquei as coisas aqui Algumas aqui É que assim Eu não tenho muito espaço Então teve que ficar assim mesmo A gente está escuro Não sei se eu vou conseguir mostrar Mas ficou assim a geladeira Vou mostrar também Ai eu amei Olha o cartãozinho Que o Jordan comprou para mim A gente vai sair já já A gente arrumou aqui A geladeira Coloquei algumas coisas aqui na porta Dentro eu coloquei os ovos aqui Ah eu comprei mais ovos amor Porque eu preciso para minha receita Os morangos As batatas aqui embaixo E os tomates Eu preciso lavar E deixar escorrendo na pia Para guardar na geladeira Por isso que eles estão aqui Porque eu vou lavar eles depois Bastante tomate E algumas carnes para o churrasco De amanhã está aqui também Enfim Bom meus amores O vídeo de hoje chegou ao fim Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Vou estar esperando vocês aqui Se Deus quiser amanhã Para mostrar para vocês O vídeo do meu aniversário Eu acho que eu nem consegui Filmar tanta coisa para vocês Porque foi tão legal Foi tão gostoso Sabe? Convidei o pessoal da igreja Foi muito bacana Então ó Estejam aqui amanhã Que é o vídeo do churrasco Do meu da minha taxinha De 26 anos Enfim gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Like para mim Também não se esqueça Se inscrever aqui no canal E ativar O sininho de notificação Que é para você receber Todas as notificações Aqui do canal Você não vai perder Nem o vídeo assim que eu postar Vou ficando por aqui Fique com Deus E big beijo Botão borrado Buggy buggy bye bye Fui Tchau 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 Tchau